O mundo tecnológico está em constante revolução. Vocês sabiam que Einstein não descobriu tudo? Agora é a tua vez. Bem-vindos ao curso de Física e Aplicações na UBI. É um curso que serve às expectativas dos alunos interessados em Física e interessados em estudar os mistérios mais profundos do Universo. Eu vim para Física e Aplicações porque desde pequena que eu adoro matemática e ciências no geral. E descobri na Física o meu porto de abrigo. Para além disso, este curso deu uma possibilidade de ganhar uma bolsa. E então não tive de pagar propinas, o que é sempre uma motivação extra. Desde secundário que tenho o sonho de desvendar os segredos do Universo. E vim para este curso para isso mesmo. Para ter astrofísica, para conseguir estudar e desvendar esses tais segredos. É um curso incrivelmente interessante. devido a que tem muitas, abrem muitas portas para o mundo de investigação. Hacer alguma contribuição sobre algum descobrimento que não está descobrido todavía. Algo com o que podamos ajudar a mais a sociedade de hoje em dia. Física e Aplicações é um curso especial. É um curso em que te permite teres uma proximidade muito grande entre os professores, os funcionários. E dá-te a possibilidade de poder desenvolver os teus projetos, os teus eventos e as tuas atividades. Física e Aplicações. UBI. Universidade da Beira Interior.